Alô meu povão mangueirense! Olha a mangueira aí gente! Tem mulata pessoal na colheita do cacau Tem mulata pessoal na colheita do cacau Vem do céu, vem do céu Todo esplendor, a transformação em ouro Na selva que Deus criou Onde a mata verde cacau eira Que a mãe natureza descontou Descontou, desse solo rico e fecundo Onde o pratinho se alaca Tem mulata pessoal na colheita do cacau Tem mulata pessoal na colheita do cacau Amazônia, Amazônia Foi a região onde surgiu E sente quanto a indústria cacau eira Como ponte de riqueza do Brasil E na Bahia, e na Bahia Onde o braço forte na laboração seguiu Motivados pelos braços camponeses No trabalho poderoso do Brasil Tem mulata pessoal na colheita do cacau Olha aqui assim que tem! Tem mulata pessoal na colheita do cacau Vem do céu Vem do céu Todo esplendor A transformação em ouro Da selva que Deus criou Onde a mata verde cacau eira Que a mãe natureza descontou Descontou Desse solo rico e fecundo Onde o pratinho se alaca Tem mulata pessoal na colheita do cacau Tem mulata pessoal na colheita do cacau Amazônia, Amazônia Foi a região onde surgiu E sente quanto a indústria cacau eira Como ponte de riqueza do Brasil Vida Maria Vida Maria Onde o braço forte na laboração seguiu Motivados pelos braços camponeses No trabalho poderoso do Brasil Tem mulata pessoal na colheita do cacau 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 Tem pulada pessoal, na colheca do cacau Simbora Salgueiro E a natureza com seu cenário multicol